Um feliz sábado, tudo bem com você? Bem-vindo ao Igreja Nasco em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. A Semana de Evangelismo Olhar de Esperança está sendo uma bênção. Já estamos chegando ao final e eu te agradeço pela sua presença e também pelo compartilhamento dessas mensagens com seus amigos e familiares. Milhares de pessoas se conectaram e aprenderam lições valiosas sobre os milagres de Jesus com a professora Thelma Brinha. Acompanhe esses últimos momentos às 19h30 e não esqueça de fazer parte dos grupos de WhatsApp para receber todos os materiais. Muitas pessoas estão estudando a Bíblia e conhecendo a Cristo. As classes bíblicas têm mais horários para que outras pessoas consigam ter acesso a esse momento. Agora também temos encontros aos sábados e domingos às 16h, além de outros horários que você já conhece. Envie o link para seus amigos, assim eles podem aprender conosco. igrejonasp.org barra estude a Bíblia Esse é o último final de semana para doar seu agasalho ou cobertor para o projeto da ASA. A última coleta vai ser feita no condomínio Jacarandá. Separe a sua adoção. Você também pode seguir e acompanhar todas as ações desse ministério no Instagram arroba asa, underline, unasp.se A live deste sábado vai ser em comemoração ao Dia dos Namorados. O nosso convidado vai ser o pastor Eden Marlon Marques e ainda teremos os pastores da nossa igreja, Elias Brinha e Hernani Júnior, conduzindo esse tema especial. Acompanhe às 16h no canal do YouTube da igreja. As quartas de poder retornam nesta quarta-feira. A partir das 19h30 você acompanha um estudo do livro de atos com os pastores Elias Brinha, Hernani Júnior e Cláudio Amar Nascimento. Eles estarão esperando por você no YouTube da nossa igreja. A igreja Nasca prepara uma série de conteúdos no canal do YouTube. Toda quinta você tem uma conversa sobre suas emoções com a psicóloga Casey Brinha no chá e terapia. Quer ter acesso às nossas fotos da Semana de Evangelismo Olhar de Esperança? Procure no Flickr Igreja Nasca e tenha acesso a todos os registros dos cultos com pastilha e marca a gente, arroba Igreja Nasca. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja Nasca em Destaque. Legenda Adriana Zanotto